O programa multimídia cobertura 24º baile preto e branco loja maçônica cavalheiros espartanos número 85 e é com grande alegria que nós vamos conversar com Jusimar Leite ele que também esteve à frente deste evento na organização Jusimar é um prazer ter você no programa multimídia tudo bom amigo? Prazer é nosso Marcelo, sempre bom encontrar com vocês e saber desse trabalho maravilhoso que a TV Verde Vale faz através do Marcelo, o programa multimídia que já é tradição, já é marca da região do Cariri e não podia estar fora aqui do 24º baile preto e branco Eu fico muito feliz por dois motivos, primeiro por estar aqui participando e depois também por participar da comissão de mídia, comissão de marketing e que na realidade foi satisfatório Aquilo que a gente esperava, participação das comitivas advindas de todos os pontos do estado do Ceará e por que não dizer de algumas regiões do Nordeste, outros estados como Pernambuco, Paraíba, Piauí Isso prova que o trabalho foi positivo e trouxe resultados benéficos Claro, é sempre um motivo de satisfação por conta da união que há entre o grupo maçônico, houve a participação também das lojas maçônicas da região do Cariri A participação do sereníssimo grão-mestre Eta Valdo Marcelos que veio diretamente de Fortaleza com sua comitiva para prestigiar o evento De formas que a gente está bastante feliz com tudo isso que está acontecendo em termos de social, de festa, de evento e do baile preto e branco É uma festa familiar, né? A gente estava comentando aí com os companheiros da imprensa aqui também, Jusimar, que a gente não vê briga, a gente não vê desavença, a gente só vê carinho, união, harmonia e uma música maravilhosa também Fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade, é o que prega a maçonaria Nós estamos aqui com os nossos irmãos, todos juntos, né? Dos demais segmentos, dos demais setores aqui da região do Cariri Porque envolve não só a irmandade maçônica, a família maçônica, mas envolve também a sociedade do Cariri Não é à toa que a gente diz que a festa, o baile preto e branco, é uma festa que não é da maçonaria Ela perdeu a identidade, eu diria assim, de festa maçônica para uma festa da sociedade em si Só tem crescido e é por isso que a gente recebe a todos com muito prazer, com muita satisfação, com muito carinho e só traz felicidade Tudo isso que está ocorrendo hoje aqui no 24º Baile preto e branco E é uma bela notícia essa, né, Jusimar? Ah, sim, sim, depois de tanto tempo de trabalho, de um período de trabalho que a gente vem juntamente com o venerável mestre da nossa loja O Eliseu Bispo, com toda a equipe de marketing através do Júnior, o Júnior Pneus, como a gente chama, né, do lojão dos pneus E enfim, toda uma equipe mobilizada da loja maçônica Cavaleiros Espartanos, da evolução nordestina, das demais lojas envolvidas nesse projeto Só tende a ter um resultado positivo É isso que se faz, o trabalho com harmonia, com fraternidade, com igualdade Só vem trazer benefício para a loja maçônica, não Para a humanidade como um todo e para a sociedade da região do Cariri Meu amigo, muito obrigado e parabéns por sua participação nesse evento Não, a gente está fazendo aquilo que a maçonaria prega e determina O que a gente precisa é unir os grupos em prol de uma sociedade mais justa De uma sociedade que possa trabalhar em bem, ao bem comum E é isso que a gente deseja para todo mundo Felicidade, luz, graça e paz Bom baile, amigo Para você também, Marcelo Obrigado, obrigado Um abraço para vocês Fique ligadinho, o programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale É o baile preto e branco Não saia daí não Ao que eu things Eu tenho que ter um além de trofone Eu tenho que ter um além de troco Só vou ter um além de trocone Eu tenho que ter um além de trocone Eu tenho que ter um uh... É que vai perder É que dividir Se dá mara no mundo O outro é que liga a sofrer É que dividir Se dá tudo bem a mais ser É que eu sou mara em você É que dividir Aí eu tenho o sabor pra viver Dividindo a toda a gente É que vai perder Dividindo a toda a gente É que eu sou mara em você 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 Amém. Amém. Amém.